Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar como se fazem padrões no Adobe Illustrator. Há uns tempos publiquei um vídeo, o meu Redesign Challenge 3, onde fiz o redesign do merchandising do Alipa e fiz alguns desenhos e transformei os desenhos num padrão, onde inseri em algumas peças. Recebi algumas mensagens a perguntar como é que eu tinha feito um padrão com os desenhos, desenhos esses feitos no Procreate e então decidi fazer este vídeo para explicar tudo ao pormenor de como se fazem os desenhos no Procreate e depois os transformo em vector no Illustrator para depois ser possível criar o padrão. Decidi fazer uma ilustração com fantasmas e criar um padrão que pode servir de wallpaper, por exemplo. Vê o vídeo até ao final porque eu vou explicar tudo ao pormenor e além disso tenho coisas para oferecer. Bora lá! Vou então começar a fazer as ilustrações no Procreate no iPad. Desta vez vou desenhar fantasmas porque este vídeo é dedicado ao Halloween, mas qualquer tipo de desenho funciona e basta seguir os passos. E aí E aí E aí E aí Coloco a layer do esboço numa opacidade reduzida e numa nova layer e com um brush de monolíngua quase por cima, o desenho limpo. Guardo a imagem em PNG para manter o máximo de qualidade possível. Com a imagem importada para o Illustrator, faço um image trace a 6 cores. Clico em expand para transformar os desenhos em vector e apago o fundo branco, que neste caso a varinha mágica funciona bem. Dou uns retoques nos desenhos. Para criar o padrão vou ao menu Object e escolho Path e a seguir Make. Automaticamente o Illustrator criou o padrão. Aparece um menu onde é possível personalizar a forma e a repetição do padrão e é totalmente manipulável e conseguimos ver o funcionamento do padrão em tempo real. Escolhi a opção hexagonal de repetição. Ajusto os desenhos tanto no tamanho como no afastamento uns dos outros. Quando o padrão estiver pronto, clico em Done em cima e o padrão vai diretamente para os swatches. Faço um retângulo e preencho com o padrão para ver se está a funcionar bem. Posso fazer alterações sempre que quiser, basta clicar duas vezes nessa amostra. Vou alterar as cores para torná-lo ligeiramente mais leve e assustador ao mesmo tempo. Vamos lá! Vou colocar o padrão em cima. Vou colocar o padrão em cima. Vamos lá! Vou colocar o padrão em cima. Vamos lá! Fiz dois wallpapers a partir deste padrão no meu Instagram, que estão nas minhas InstaStories ou nos destaques. Basta fazer screenshots e as imagens são tuas, aproveita e dá um follow. Muito obrigado por teres visto o vídeo, se gostaste deixa um gosto e subscreve o canal, caso ainda não tenhas feito, e vemos no próximo vídeo. Tchau!